Eu tinha que ser rapidinha. Craque, craque, só tiveram duas, a Fernanda e a Funda, os outros todos... É, é verdade. Não, Ana, talvez você, a Birna, eu, todos nós. Tá bom, tá bom. O final da modéstia é o que? É, o final da modéstia é o que? O final da modéstia é o que? Então vamos de dentro da quadra pra fora. Você falou que o lado pessoal pesou muito pra você decidir pela mudança. Você conversou com seu marido, você conversou com a sua mãe, enfim. Eu queria saber quais são os planos da Leila Mulher daqui pra frente. A gente tem filho por aí. Puxa vida, não parece que eu tô morrendo pela língua, meu Deus, tanta coisa. Porque eu acho que é a primeira coisa que eu tenho que entender uma coisa. É não anunciar os seus projetos assim. A vida foi só realmente você ter que guardar, entendeu? E o meu mau sonho. Eu tenho até a pergunta. O meu mau sonho é ser mãe. É o meu mau sonho. E tanto quando eu fiquei sabendo que a Fernanda foi grávida, quando ela acabou com a mãe, eu dou um abraço. Eu falei assim, a Fernanda tá na vez. Foi aqui. Nós sabemos o tanto que cada uma deixou pra trás esse lado feminino. A gente pega o esporte, a gente abdica o outro. Tanta coisa da vida pessoal, tantos anos pelo esporte, que realmente chega a ser até uma conquista com uma. Pô, eu tô grávida, eu casei, não sei o quê. E no meu caso é o seguinte, eu indo pra praia, eu não vou ser mãe. Porque eu ando só daquela linha que seguir maternidade com o esporte na minha cabeça não dá certo. Porque eu sou uma pessoa plena em tudo. Quando eu encaro um objetivo, é que você ir por cento e não tem cabeça pra outra coisa. E se eu entrar, eu estou na praia mesmo, esse negócio de ensino, eu estando na praia, como agora eu estou ensinando, vai ser impossível ser mãe. Então, com certeza, quem sabe, o meu objetivo, sonhando alto, né, ir pra uma Olimpíada, quem sabe uma Quarta Olimpíada, que eu acho que seria demais pra mim, né, ir pela praia, aí sim eu tenho certeza que meu filho vai chegar, minha filha, até você vai virar um Oscar jogando 43, você não consegue, você não vai conseguir. Aí eu acho que com certeza eu vou parar pra ser mãe. Mas agora, realmente, os meus planos, como mãe, realmente foram adiados agora por mais três horas. Já 2005, pelo menos. É, 2005, 2005. Pelo menos 2005, acho que realmente vai dar pra dar. Chega, né, Leila, 34 anos, deu pra você conquistar tudo que você queria. Mas agora não, acho que eu ainda tenho saúde e gás pra buscar mais alguma coisa e eu vou buscar na praia. Leila, ainda na linha do que o Zó Roberto perguntou, ele foi mais na linha da seleção, né, em termos de futuro. Como é que você tá enxergando o clube, né, os clubes do Brasil, você tá saindo de um Flamengo que já vinha se arrastando com problemas salariais imensos, o Vasco acaba de fechar o time, as meninas parece que vão se regrupar lá em campos, o Flamengo fecha o time, enfim. Aliás, estão travando o duelo, né. Pois é, a briga lá em campos e tal. O que você acha que vai acontecer aí, né, quer dizer, pra onde vai o vôlei brasileiro ou o esporte brasileiro de uma forma geral? Eu acho que tá um pouco, tá, eu sinto uma desorganização, entendeu. Eu não tô... Eu joguei vários anos em clube empresa e pra mim jogar esse ano no Flamengo foi uma experiência totalmente atípica, né, porque realmente o Vasco e o Flamengo entraram no campeonato inflacionando no mercado e acabou que eu saí do campeonato com quase quatro meses de salário atrasado, quer dizer, deu um título no Flamengo. E eu acho que tem que mudar a mentalidade, sabe. Realmente, se um clube de futebol quer entrar no esporte, ele vai ter que seguir mais ou menos a linha do que o esporte segue. Por exemplo, o BCM. Eu acho que o BCM é uma superestrutura hoje no vôleibol, entendeu. Acho que existe um profissionalismo, existe um respeito com o atleta. Eu acho que em clube de futebol ainda existe aquela mentalidade de chegar ao vôleibol como um esporte amador. E nós não somos amadores, tudo bem, por lei somos amadores, mas nós somos profissionais, vivemos disso, pagamos as nossas contas através do nosso trabalho, do nosso trabalho. E isso às vezes não foi muito bem visto, assim, eu não consegui enxergar um pouco assim da parte do Flamengo e do Vasco, um pouco aquela coisa do respeito, de saber que eu estou ali dando meu sangue e que eu quero consideração e que as minhas contas não atrasam. Então o que eu quero é que vocês lutem para que me paguem, entendeu. Então acabou o campeonato, eu conversei com os dirigentes, falei, ah, nós vamos ver se semana que vem nós pagamos um salário para você. Eu falei assim, escuta, acabou o campeonato, eu dei um título para vocês, vocês têm que priorizar quem deu o título para vocês, entendeu. Então sempre existe aquela coisa, eu acho que clube de futebol realmente tem que ficar no lugar dele. Se for para patrocinar, tem que ser uma coisa mais séria, uma coisa mais organizada, mais estruturada. Porque eu acho que está muito aquém ainda para entrar no voleibol e fazer o que fizeram, entendeu. Eu não estou criticando a instituição Flamengo, torcida, porque fui muito feliz, hoje eu sou flamenguista de carteirinha, adoro e agradeço de paixão a torcida flamenguista e também todo carinho que a torcida flamenguista, eu critico os dirigentes, a estrutura, entendeu. Que não foi, foi muito aquém, eu acho que para entrar em outros esportes, esporte avalador, tem que respeitar e tem que dar a mesma credibilidade que se dá o futebol. Eu acho que está muito aquém ainda. E essa dificuldade que vocês ganharam... Exatamente. Imagina se vocês ganharam no campeonato. Isso aí é comum do futebol brasileiro. Quem vive o futebol, hoje eu posso te garantir o seguinte, se nós contarmos numa mão, os times que pagam em dia são muitos. Então eu acho que o problema é o seguinte, recebe, recebe. Eu não acredito que o presidente Edmundo não vá pagar a jogadora de gol. Com certeza, eu acho que não, porque ele deu a palavra dele. Exatamente, mas o futebol é assim, atrasa o problema do passe, que você perderia o passe do jogador se não pagasse até três meses. Então eles pagavam um mês, seguravam mais um pouquinho aqui. É assim mesmo agora, vocês vão ter que ter muita paciência. E infelizmente, ruim, porque eu acho que os times de camisa participando, efetivamente do campeonato brasileiro de vôleibol, por exemplo, seria um enriquecimento enorme para a modalidade. Mas eu acho que tem que estruturar melhor. E porque, para eu te falar a verdade, o poder, a grana que envolve o esporte amador não chega nem aos pés que envolve o futebol. Eu acho que é questão de estrutura, de organização mesmo, de ter um orçamento e seguir aquele orçamento e não querer estrapalhar, não querer inflacionar o mercado, por exemplo. O que foi que aconteceu? Eles monopolizaram, quer dizer, não pagaram as atletas e, quer dizer, os outros times ficaram ali esperando, dando forma, e se eu não senti. Que os outros times, outras equipes, estavam esperando ver, o Vasco Flamengo vai acabar, vamos ver o que vai acontecer, não é, Zé? Só acabou aí. Para vamos ver o que vai sobrar, para a gente até controlar esse mercado, porque realmente houve um boom, entendeu? Uma coisa que é fora da realidade. Vocês acertaram o salário de vocês com pessoas ligadas ao futebol. São projetos irresponsáveis, na verdade, né, Neila? Mas eu acho assim, eu acho assim, mas ao mesmo tempo eles vieram salvar um pouco do vôleibol. Por exemplo, eu estava no Pan-Americano, ele havia, mas estavam desempregados, o vôleibol estava numa crise, entendeu? Graças a Deus que, independente daquele ano, o Flamengo pagou direitinho. O problema foi que a ISL faliu, o Flamengo não tinha como tirar a grana, e realmente ficou difícil. Mas o que eu condeno é a organização, entendeu? Não estou condenando o atraso ou não, mas assim, eu tenho esse assamento aqui. Não mexe nesse assamento para mexer com o futebol, para pagar, entendeu? Eu, assamento do vôleibol, do redibol, e do futebol, deixou lá. Só que eles mexeram, pegaram do vôleibol, mexeram, tiraram do vôleibol, pagaram o atleta atrasado do redibol, entendeu? Então acabou a nossa grana, e a ISL faliu, entendeu? Isso que aconteceu. Então, isso é que eu critico, eu acho que a organização, acho que é importante as equipes de massa entrarem, porque foi lindo o espetáculo que a torcida fez, foi maravilhoso, foi tudo maravilhoso, foi muito mágico na minha carreira. Mas, a estrutura realmente tem que melhorar nesse ponto. Agora, Leila, você, eles estavam perguntando de saída para o vôleibol brasileiro, pelo que a gente está vendo, saída do Japão, Itália, Itália... É, é, é... Pelo mundo, o futebol é internacional aí, né? Agora, você tem algum convite? Como é que foi essa história de Japão? Eu tenho, mas todas as atletas, acho que de seleção, e de seleção, estão tendo convite, principalmente do Japão, porque o Japão está abrindo mercado esse ano. E eu realmente recebi uma proposta tentadora de jogar três meses lá, três meses, ganhando e recebendo em dólar. E por que não? E por que não, né? Mas, assim, é uma coisa que agora independe da minha vontade. Eu tenho uma parceira, eu já abracei uma causa, e não é assim, ah, vou, entendeu? Acho que foi assim, é justamente, eu sou uma profissional, abracei uma causa, e se for para, de repente, aproveitar esses três meses no Japão, é uma coisa que eu vou ter que conversar, mas agora não. Houve esse convite, realmente tentador, e tenho certeza que para as outras também foram, mas o Brasil é muito melhor, né? A verdadeira, do que está acontecendo no voleibol aí, que a gente vai ter que ter paciência com a estrutura, com o futebol entrando, com isso tudo, acho que a gente vai ter que ter paciência, mas o Brasil ainda é melhor, de ficar, jogar ainda, o Brasil ainda é melhor. Mas, eu, você não acha que está na hora do atleta tomar um pouquinho de responsabilidade por si também, porque venhamos a culpa também do atleta, e assim, certo inflacionamento aí do mercado, porque, enfim... Não, agora está viajando, né? Não, não é nem pontual, aqui ou ali, esse ano passado, mas de uma maneira geral. A forma de clube mal pagador não é de hoje, a história de desorganização no futebol não é recente. Então, parece que se repetindo esse ano, porque tem aí duas equipes brigando já no Rio, ainda pela Prefeitura de Campos, né? Exatamente. Será que pode correr o risco até de investir ou de oferecer forte, a gente vai lá e deixa tudo por isso mesmo? Não, eu acho que não. Pelo que eu conversei com o Flamengo, o Flamengo conversou comigo até eu tomar essa decisão, eu cheguei para os dirigentes do Flamengo, eu conversei com o Luiz Omar, que era o técnico. A mentalidade é outra já, entendeu? Cortaram o orçamento, entendeu? Agora eles estão enxergando a realidade. Eles se tiram no bolso, a minha, entendeu? Que uma coisa não funciona assim, você chegar e oferecer bem milhão para a atleta e você não pagar, é muito melhor você oferecer 200, certo, e pagar para ela, do que você perder a credibilidade. Hoje essas duas equipes perderam a credibilidade no meio do voleibol, porque todo mundo gostaria, de repente, de jogar no Rio de Janeiro. Mas quem vai jogar, poxa, mas será que vai pagar? Então é melhor você ter um orçamento culto com o dinheiro certo, do que você funcionar e saber que você não vai ter condições de pagar. Então hoje eu sinto isso, principalmente no Flamengo. A consciência dos dirigentes do Flamengo. E os atletas? E as atletas? Bom, as atletas, eu tenho conversado com poucas, mas todas têm consciência que, pelo menos, as que jogaram comigo, né? De que não dá para extrapolar. Agora, pô, esse negócio de falar que atleta está ganhando 800 mil, que atleta está ganhando 500 mil, pedir, vou pedir. Mas, bem na realidade do Brasil, é outra, gente. Entendeu? E eu tenho certeza que não existe atleta no Brasil, eu tenho consciência disso, que não ganha 800 mil. Porque a realidade do vôleibol, a realidade do Brasil é uma realidade triste hoje. Nós estamos com problemas sérios econômicos. Então não existe essa de atleta. Agora, cada atleta tem um pouquinho de segmento. Realmente eu estou sabendo de atletas jovens, pedindo absurdos, e que é uma coisa in real. Que só pode ser com a folie, pode ser com a viagem mesmo. Mas que eu acho que, aos poucos, a gente vai estruturando, vai acertando. Essas duas equipes, eu tenho certeza, que não vão mais inflacionar o mercado. Porque elas viram que, de certa forma, foi prejudicial ao vôleibol. Não foi o vôleibol, né? É o esporte, uma forma geral, todas as modalidades. Foi muito prejudicial. Muita atleta, até voltando para São Paulo, voltando para Minas, né? De natação, de judô. Quer dizer, viram que a realidade, é isso aqui, é o pouco, mas o pouco que é garantido, que vai, a minha estrutura está garantida. O atleta brasileiro precisa de ser, precisa do pouco certo e uma estrutura legal. Entendeu? Que é o que essas equipes têm que dar. Não adianta oferecer grandes salários e não ter uma estrutura legal. É o que está faltando é estrutura, gente. Nós precisamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo, mas já já nós vamos voltar aqui com o nosso Bola da Vez, que hoje recebe a Leila, sem dúvida, uma das melhores jogadoras aí de todos os tempos, né? Desde esse crescimento do vôleibol, a Leila está envolvida com o vôleibol feminino do Brasil. Então já já nós vamos continuar com ela. Ela hoje é a nossa Bola da Vez. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho